Meus queridos amiguinhos, vou contar para vocês uma história muito bonita de três porquinhos irmãos, Bolinha, Bolota e Bolão, que moravam perto de uma floresta muito grande. Embora eles fossem muito parecidos, havia um, o Bolão, que era bem diferente dos demais. Pois bem, aí vem o primeiro porquinho de nossa história, o Bolinha, malandro como ele só. Vocês sabem, por acaso, como foi que ele construiu sua casinha? Não? Então deixemos que ele mesmo nos conte. Ligeirinho, não sadia, fiz um rancho de sapi. Só assim para tocar flauta tenho tempo como o quê? Ora, uma simples choupana coberta de palha. Mas por que não quis construir coisa melhor, hein? Ah, para que ele sobrasse bastante tempo para brincar e divertir-se durante a maior parte do dia. Enquanto isso, o segundo porquinho de nossa história, o Bolota, vem, vejamos como ele construiu sua casinha. Deu rancho de pau a pique construindo um instantinho. Agora toco rabeca e canto o dia inteirinho. Como vocês viram, o Bolota, que era também muito vadio, decidiu construir sua casinha bem depressa. Assim ficaria livre do trabalho mais cedo, podendo acompanhar o Bolinha em suas brincadeiras diárias. Mas, e o terceiro e último porquinho? Onde está o Bolão? Vamos dar uma espiada nele. De pedra, cal e tijolo faço a minha casa inteira. Enquanto estou trabalhando, não gosto de brincadeira. Está claro que construir uma casa toda de tijolos demora muito mais do que levantar cinco ranchinhos de palha. Assim o Bolão não tinha tempo para brincar com seus irmãos, pois estava ocupado o dia inteiro. Entretanto, o Bolinha e o Bolota, logo que terminaram a construção de seus ranchinhos, vieram rir e zombar do Bolão bem de fronte de sua casa. Olha lá o Bolão construindo uma casa todinha de tijolos. Não tem tempo para brincar, para brincar, para brincar, mas só pensa em trabalhar. Enquanto Bolinha e o Bolota riam e caçoavam, Bolão continuava firme no trabalho. Misturava a massa, assentava bem os tijolos e as paredes iam subindo, subindo. Era um trabalhão danado, mas a casa ia ficando um brinco e firme como pão de açúcar. Bolinha e Bolota, entretanto, continuavam zombando de Bolão. Tanto fizeram que Bolão, já por conta com a brincadeira, disse com raiva. Zombem, zombem, à vontade, isso agora pouco importa. Eu vou rir é quando o lobo for bater a sua porta. E os dois porquinhos travessos caíram na risada. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau, quem tem medo do lobo mau? E lá se foram os dois, alegres e despreocupados, brincar nas proximidades da floresta. Bolão voltou ao seu trabalho, tratando de acabar logo a casinha de tijolos. Mas a essa altura, o lobo mau, morto de fome, estava ali por perto. Percebendo que Bolinha e Bolota iam entrar na floresta, correu por um atalho e foi se esconder por trás de uma moida. Ficou bem encolhidinho, pronto para dar um bote em cima dos dois porquinhos. Como vocês sabem, os lobos adoram comer leitões e cabritinhos. E naquele dia, o lobo mau estava com uma fome tremenda. Os dois porquinhos, que de nada desconfiavam, entraram cantando na floresta. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Se eu visse o lobo mau, não tinha medo, não. Eu estava com o sapé, eu estava com o fetão. Ah, meus amiguinhos, nem lhes conto nada. Nesse instante, o lobo mau deu um pulo e foi cair bem de fronte dos dois porquinhos. Uai, uai! Eles quase morreram de susto. Mal refeitos daquela bruta surpresa, pernas para que te quero. Os dois porquinhos saíram na toda. Mas o lobo mau, que corre como uma bala, saiu atrás deles, certo de que ia agarrá-los logo adiante. Corre! Corre! O lobo mau está quase nos apanhando. Isso é tudo, tudo que posso. Ai, meu Deus! Parem, seus malandros! Estão me ouvindo? Não adianta correr! Parem! Estou correndo para a minha casa. Tranco a porta, estão salvos! Eu vou para a minha, tranco tudo e quero ver o que acontece. Parem, desta vez não me escapam! E os dois porquinhos, com o lobo mau já arroçando nos seus calcanhares, corriam como loucos em direção às suas casinhas. Bolinha conseguiu entrar no ranchinho de sapê. Trancou as portas e janelas e ficou quietinho lá dentro. Bolota entrou como um foguete em sua casinha de pau a pique. Trancou tudo e ficou esperando pelo lobo mau. Pensaram que estavam salvos. Mas o lobo mau, chegando de fronte à primeira casinha, foi dizendo... Abra esta porta que eu quero entrar! Não abro, não abro! É inútil berrar! Eu mando e não peço e vou decretar. Se não me obedece, vai tudo voar! E lá se foi pelos ares a frágil chupana do Bolinha. A ventania foi tão forte que só ficou mesmo de pé o esteio do telhado. Ha, 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 ha! Viu, seu malandro? Ha, 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 ha! Agora você está frito! Ha, 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 ha! No meio daquela confusão toda, o Bolinha conseguiu escapar das unhas afiadas do lobo mau e correu como um raio na direção da casa do Bolota. E antes que o lobo mau conseguisse apanhá-lo, o Bolota abriu a porta, continha para que Bolinha pudesse entrar, batendo-a com toda a força no focinho do lobo mau. Pá! Puseram uma tranca na porta e pensaram... Puxa! Finalmente estamos salvos! O lobo mau não pode derrubar esta casa com um sopro nem ao menos arrombar uma porta forte como esta. Espresque e azar! Esses porquinhos são muito sabidos! Não consigo apanhá-los! Vou embora! Não sou palhaço para ficar correndo o dia inteirinho! Pois sim! O lobo mau é muito esperto! Só estava disfarçando! Deixou passar alguns minutos e voltou! Metido dentro de uma pele branquinha como a neve, fingindo ser uma ovelhinha desgarrada e... Quem é? Uma pobre ovelhinha sem pão e sem lar! Abram a porta, deixe-me entrar! Ovelhinha colnada, não vais me enganar! Aqui nesta casa não podes entrar! Eu sopro! Eu sopro! E vai tudo voar! Foi um verdadeiro furacão! E a cabana do Bolota também não resistiu um minuto sequer! E os dois porquinhos apavorados viram-se cara a cara, com o lobo mau, com a boca aberta pronto para devorá-los! Mas mesmo assim, por uma sorte incrível, conseguiram escapulir uma vez mais, fugindo em direção à casa do Bolão! Aquela! Toda de tijolos que tanto trabalho lhe tinha dado! Como dois aviões a jato, Bolinha e Bolota entraram pela casa dentro, enquanto o lobo mau esborrachava o nariz da porta! Vocês riram e zombaram, me trataram como tolo, suas casas já voaram, viva a casa de tijolo! Quem tem medo do novo mau? Novo mau, novo mau, quem tem medo? Quem é? Abra uma porta que eu quero entrar! Não seja bobo, é inútil berrar! Eu mando e não peço, e vou decretar! Se não me obedecem, vai tudo voar! E o lobo mau, pulo de raiva, estufou o peito, e começou a soprar! Soprou, mas soprou com tanta força que chegou a ficar com o focinho roxo! E a casinha de tijolo continuava de pé! Nada conseguindo, o lobo mau olhou para o telhado, viu a chaminé e teve uma ideia! Ah, e se eu descesse pela chaminé? Dito e feito! Trepou no telhado e começou a descer devagarinho! Mas o bolão percebeu que a fuligem estava caindo sobre a panela, e adivinhou logo o plano do lobo mau, destampou depressa a panela e despejou uma lata de água rasla dentro! Ah, meus amiguinhos, quando o lobo mau vinha chegando cá embaixo, a água rasca e já estava fervendo, explodiu! A explosão foi tão forte que o lobo mau saiu por onde vinha entrando como uma bala de canhão. Foi cair longe, levantou-se com as calças pegando fogo e meteu o pé e nem ao menos olhou para trás. Ele já estava farto daqueles três porquinhos e principalmente daquela casinha de tijolos. Enquanto isso, o bolão, o bolinho e o bolota, sãos e salvos, fizeram uma bruta festança para comemorar sua vitória contra o lobo. Por sua vez, bolinho e bolota aprenderam uma boa lição. Primeiro vêm os deveres, depois, então, as diversões. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau, quem tem medo do lobo mau? Sejude250.